Tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor observando a presença que foi computada. A presidência do teatro do parágrafo 1º do artigo 132, de mente inteira, dispensa a leitura da reunião, considera aprovada. Essa questão é o sugestinho de apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebendo das 15 correspondências publicadas já do Legislativo, ofício o senhor Fernando Marcato, secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 8,628, de 21 de 8 de 21, 9,260 e 9,277 de 2021 e 5 de 11 de 2021. O ofício o senhor Carlinhos Santana Paz Loures, diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 9,262 de 21, de 5 de 11 de 2021. O ofício o senhor Carlos Magalhães Guerra, superintendente regional do Departamento Nacional da Secretaria de Infraestrutura, DENIT, prestando informações relativas ao requerimento 9,275, de 2021. Informa ainda o recebimento das seguintes demandas recebidas pelo portal Fale com as Comissões. Em meio do senhor Rodrigo Magalhães Braga, solicitando pavimentação adequada para a Avenida Centauro, em contagem. Em meio da senhora Gislene, custódia da Silva, solicitando melhoria de pavimentação na MG 173. Em meio da Prefeitura de Ouro Branco, encaminhando o ofício do senhor Hélio Márcio Campos, prefeito, solicitando medida quanto apoio à mobilização da nova concessão da BR-040. Em meio do senhor Valdeci Miguel da Rocha, paralisando os deputados da Comissão e solicitando duplicação da BR-381. Em meio do senhor Marcelo solicitando informação sobre a futura lotação dos funcionários do DETRAN. Em meio do senhor Geraldo Eugênio Rezende da Silva, manifestando indignação de multa ocorrida na BR-040 do quilômetro 527. Em meio do senhor Fábio, informando que os moradores de Justinópolis protocolaram um abaixo-assinado na CEINFRA, solicitando a criação de novas linhas de ônibus que atenda o terminal Justinópolis, via São Miguel, Nacional, Seasa e Estação Eldorado. Em meio do senhor João Carlos Chagas Felipe, manifestando seu repúdio à cobrança de pedágio ao longo da BR-135, no trecho entre a cidade de Montes Claros, o entroncamento da BR-040 e Curvelo, uma vez que o estado de conservação da via é ruim. Muitas ondulações e depressões na pista, rachadores e inícios de buracos ao longo do todo o trecho. Em meio do senhor Samuel Ferreira Mares, manifestando seu apoio à Búzia, pela liberdade de escolha dos cidadãos mineiros. Em meio do senhor Emanuel, manifestando indignação sob o resultado da votação de veto do governador no projeto referente à Búzia. Em meio da senhora Zuleika Vilas Boas Sorato, manifestando sua indignação sob o resultado da votação do veto do governador do projeto referente à Búzia, uma vez que as empresas de ônibus ofertam um serviço precário, sofrível e muito caro. Em meio do senhor Joaquim Miguel Manuel de Santos, informando que as obras realizadas com a construção da AMG 3085, ligação da AMG 353 com a BR-040, não trouxeram impacto positivo para a população de juiz de fora. Assim, solicita a construção de um novo traçado que saia do centro de juiz de fora até o aeroporto regional, devendo contornar a cidade de Coronel Pacheco, Goianá, livrando a viagem dos inúmeros redutores de velocidades existentes no trecho construído. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 2755, em turno único, e 286721, em turno único. Deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 2471, em turno único, e 277521, em turno único. Sr. deputado Charles Santos. Projeto de lei 757, de 2019, em turno único. Este deputado. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 9534, de 2021, em turno único, requer que seja encaminhada a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, pedindo informações e consubstanciadas na listagem de ocupações no setor de transporte rodoviários em geral, organizada de acordo com a CAGED e Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, na relação de empresas de transporte rodoviário, de passageiros e cargas atuantes em Minas Gerais, cadastrada no sistema NTT, incluindo Monitrip, CISAB, CISALT, TAR e LOP. E informações constantes no RNTRC, referentes aos últimos dois anos, na relação das empresas autuadas, em decorrência de transporte irregular de passageiros e cargas, que constam ou não cadastradas no sistema da NTT, informando o número de penalidades aplicadas ao descumprimento de registros obrigatórios, referentes aos últimos dois anos, e na relação de empresas autuadas, em decorrência do transporte irregular de passageiros, informando dados tais como CNPJ, endereços, contatos, telefones e endereço eletrônico, autoria da Comissão de Trabalho e Previdência e Intenso Social, Eu vou fazer a relação de todos e, se algum deputado quiser destacar algum dos requerimentos, que o faça quando nós colocarmos em votação. Eu declaro o voto aqui. Ok. O requerimento de número 9.549-2021, e o único, requer que seja encaminhado ao diretor do Departamento Nacional de Transportes, Instituto de Transportes, pedir informações sobre para quem foi cedida a estação ferroviária Esperança, no município de Itaberito, tendo em vista a denúncia feita à comissão de que a estação estaria sendo utilizada por uma oficina de ferro velho. Autoria da Comissão de Ferrovias Mineiras, aqui presente o deputado João Leite. Requerimento 9.597, também de 21, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria Nacional de Aviação Civil, Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pedir de providência para que seja incluída entre as obrigações da concessionária, em substituição à construção da segunda pista de pousos e decolagens, prevista no contrato de concessão do Aeroporto Nacional de Belo Horizonte, com fins, a implantação de uma linha férrea, VLT, monotrilho ou trem de superfície interligando a capital mineira, aquele aeródromo, também autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Requerimento 9.692, de 921, em turno único, requer que seja encaminhada à dependência regional do Departamento Nacional de Aviação Civil e Transporte, DENIT, pedido de providência para que sejam realizadas obras de melhorias no trecho da BR-381, que liga Periquito a governador Valadares, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 9.693, de 21, também em turno único, requer que seja encaminhada à Departamento de Modificação e Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais, DR-MG, pedido de providência para manutenção em caráter de urgência do trecho da MG-448 entre os municípios de Rio Pomba e Mercês, do quilômetro 134 ao 135, que se encontra em péssimo estado de conservação, considerando-se a infraestrutura de uma ponte que cedeu e há chance de desabamento iminente, com alto risco de acidente para os usuários, também da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Ainda da mesma comissão, o requerimento 9.694, de 21, em turno único, requer que seja encaminhada à Departamento de Edificações de Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais, DR-MG, pedido de providência para manutenção e conservação da rodovia que dá acesso à cidade de Cataguase, em especial o trecho situado em MG-20, que desemboca na Avenida Nicolau Cierve, na Avenida Minalda, em reiteração ao requerimento da Comissão nº 2.334, de 19. em votação aos requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam o permesso como se encontram estão todos aprovados. Sr. Presidente, por favor, declaração de voto. Palavra, declaração de voto, deputado João Leite. Sr. Presidente, votei favorável a todos os requerimentos, queria chamar a atenção para o requerimento que trata da preservação da linha ferroviária em Itabirito. Esse é um projeto da Comissão de Ferrovias, da própria Assembleia Legislativa, fomos nós que criamos o Marco Legal Ferroviário de Minas Gerais, que protege não apenas as linhas, os dormentes, mas até os leitos das ferrovias e as estações também. No caso aqui de Itabirito, nós estamos vendo a denúncia de utilização de uma estação ferroviária para ferrovelho. E interessante que, nesse momento, há o estudo, inclusive com a multa aplicada à FCA de R$ 1,2 bilhão, dá a volta justamente desses trechos que passam por Itabirito, Ouro Preto, Mariana. E, mais à frente, essa comissão, o presidente Duarte Bechê, esta comissão e os membros aqui, o deputado Celindo Cintrocel, o deputado Gil Pereira, o deputado Charles Santos, logo à frente nós vemos dois requerimentos que estão tratando da situação das rodovias na zona da Mata Mineira. Na sexta-feira eu fui até Dona Eusébia e depois fui a Viçosa, Teixeiras e Cajuri, acompanhando sempre a linha, e indo pela rodovia. O que acontece, deputado Gil Pereira? O peso das cargas nos bitrem, chegamos a ter tritrem, e, em alguns lugares, nós temos pontes caídas e variante, porque, lembrava que o deputado Celindo Cintrocel, especialista, o asfalto não suporta esse peso dessa carga. E dizia o deputado Celindo comigo que nossas rodovias estão acabando, porque essa carga que está na rodovia não é carga de rodovia, é carga de ferrovia, diz bem o deputado Celindo Cintrocel. Estivemos em Cajuri e estivemos lá no desembarque de quatro locomotivas doadas pelo SESC, oriundas do SESC Mineiro, em Gruçaí, e dois vagões em um alto de linha. Foi uma festa, deputado Gil Pereira. Fuguetório, o povo entusiasmado. A empresa Transpés Minas fez esse transporte e as locomotivas já estão colocadas no trilho em Cajuri. E o povo, muito entusiasmado. E essa é a grande expectativa nossa do retorno da linha mineira, passando por Viçosa, Cajuri, passando por todas as cidades da Zona da Mata, e, o mais importante, esse frete rodoviário, o frete ferroviário é 60% mais em conta, além da segurança que traz. Por fim, eu queria agradecer a aprovação dos requerimentos, da Comissão de Ferrovias, e também falar um pouco sobre o aeroporto de Confins. A obrigação da concessionária de Confins é construir a segunda pista em Confins. Só que hoje não tem necessidade. Está orçado em 800 milhões. Qual é o pedido que a comissão está fazendo, e Minas Gerais está fazendo? Ao invés de fazer a segunda pista agora, fazer um VLT, um veículo leve sobre trilhos, um trem, ligando Confins a Belo Horizonte, pelo meio da MG10. Então, nós teríamos um acesso a Confins, como as grandes cidades, as cidades mais avançadas do mundo, que já sai um trem do aeroporto, levando até o centro da cidade. Não é necessário agora a segunda pista. Quem sabe para a frente seria necessário, mas é necessário agora para o acesso de Confins um transporte mais moderno, mais rápido. Portanto, são esses dois requerimentos que nós fizemos aqui, são importantes para o trabalho da Comissão de Ferrovias. Queria também relatar a essa comissão, nosso esforço em relação à linha do Belvedere e o Inhotim. Teremos uma reunião na segunda-feira. Já me reuni com o promotor do meio ambiente, e estamos, assim, numa expectativa muito grande de garantir imediatamente essa linha, que será, sem dúvida, um dos maiores avanços turísticos, ligarmos por ferrovia, por um trem leve, até Inhotim, saindo do Belvedere, do Portal Sul de Belo Horizonte. Portanto, eu queria agradecer aos deputados, agradecer também toda a assessoria, consultoria dessa comissão, nossa TV Assembleia, o povo todo pronto aí, o som. Muito obrigado, muito obrigado, deputado Arte Bechir, e todos os membros aqui, todos os deputados, deputados Charles Santos, Gil Pereira, Sérgio Sintrossel, Duarte Bechir, por essa atenção com a comissão de ferrovias, mas eu queria dizer que pertence a todos nós. Essa casa criou um marco legal ferroviário. É um exemplo para o Brasil. Semana passada, eu estava na Assembleia Legislativa da Bahia. eles copiando, tentando implantar uma comissão de ferrovias na Bahia, no sonho da volta da Bahia-Minas. Então, muito obrigado, deputado Arte Bechir, obrigado a todos. Ok, deputado João Leite. Eu só queria deixar bem claro que o presidente Léo Portela, assim que foi comunicado a necessidade, nos temos aqui tratados dos requerimentos, também de V. Exª, no mesmo instante, prontificou, solicitou a marcação dessa reunião, colocando à disposição, sempre de V. Exª, e dos anseios da comissão da ferrovias, que, aliás, não é de V. Exª, ela é de Minas Gerais, ela é uma grande causa e será, sem dúvida, já está sendo uma grande vitória. Parabéns pelo trabalho de V. Exª. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos. Do iluso presidente dessa comissão, o deputado Léo Portela, eu vou fazer a leitura novamente, e, se houver algum destaque, por favor, peçam para que seja feito em separado. Do iluso deputado Léo Portela, o deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, 3º-A, do Regimento Interno, seja enviado ao secretário de Estado, infraestrutura e mobilidade, pedido de providência para a inclusão do Terminal São Gabriel no edital de concessão de terminais e estações do MOVE Metropolitano. Também, do iluso presidente da comissão, o deputado Léo Portela, requer, nos termos do artigo 103, 3º-A, do Regimento Interno, seja enviado ao Departamento de Justificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, DRMG, pedido de providência para que seja fiscalizado o cumprimento do quadro de horários da linha 411-C, no Terminal São Benedito, em Santa Luzia. Ainda, do deputado Léo Portela, subscreve, nos termos do artigo 103, 3º-A, do Regimento Interno, seja enviado ao DRMG, pedido de providência para melhoria das condições de trafegabilidade da rodovia 367 entre Couto Magalhães e Leme do Prado. do deputado Gil Pereira, o deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Diretor-Geral de Edificações e Rodagem de Minas Gerais, DRMG, pedido de providência para a ampliação do acostamento da MG 122, no município de Janaúba, até o entroncamento da BR 251. Do deputado Carlos Henrique, deputado, requer, nos termos do artigo 103, 3º-A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito Alexandre Carinho, Belo Horizonte, pedido de providência para verificar a possibilidade de liberar veículos de transporte escolar nas pistas exclusivas do MOB, do deputado Celinho de Cintro Oceano, aqui presente, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 3.278.21, de autoria do senador Antônio Anastasia, que visa a instalação de um novo macro-regulatório para o transporte público, a partir da atualização da Política Nacional de Mobilidade Urbana, segundo a Lei nº 12.587, de 2012, do deputado, também Celinho de Citro Cel, nos termos do artigo 103-A, o Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado para planejamento e gestão CEPLAG, pedido de providência para que o distrito de Bom Jesus, Cana Brava, no município de São João Evangelista, seja incorporado ao programa Luminas, promovido pelo Estado de Minas Gerais, garantindo, assim, acesso à telefonia móvel e à internet da população local. Eu queria apelar para os pares aqui presentes, e acho que o deputado João Leite conhece bem o local que eu vou dizer, não sei se o amigo Charles e o Celinho também conhecem, aquele trecho que liga da BR-354, a Fernão Dias até Formiga, passando por Cana Verde, Campo Belo, Trevo de Candeias, Baiões e Chego em Formiga. Eu perdi minha sobrinha tem dois anos, faltando pouco mais de 10 quilômetros para chegar em Campo Belo. Esse lugar também faleceu o ex-prefeito de Candeias, Raimundo Bernardino Sena, e outras muitas pessoas faleceram ali. E o período, deputado Charles, que isso ocorre com muita força, é agora, janeiro, período de chuva. A minha sobrinha, a única filha do meu irmão, ela faleceu em uma quarta-feira de cinza há dois anos atrás, vindo de Formiga. E o que ocorre nesse lugar? É uma curva, você vindo de Campo Belo, ela faz para a direita. E os carros, os caminhões que vêm para fazer a curva no sentido Formiga, a pista dá uma aquaplanagem e ela tende para a esquerda, e os caminhões e os carros saem da sua pista para onde estão indo e vão de encontro aos carros que vêm do outro lado. Assim foi com a minha sobrinha, um caminhão carregado de pedras, as pedras entornaram em cima e ela morreu naquele mesmo instante, de uma forma muito violenta, e toda vez que está chegando o final de ano, nós estamos chegando aí no final de novembro e entrando em dezembro, as rádios, os jornais, sempre dizem, estão para vir mais mortes na BR-354, no texto de Perdões e a Formiga. Quem serão as próximas vítimas? Quais famílias estarão enterrando os seus entes queridos? E eu queria dizer para os senhores, até contar com a experiência aqui, dos três novos pares, nós já chamamos o DENIT na Assembleia, já veio aqui o diretor do DENIT, já pedimos providências, que é preciso fazer um estudo, ou que faça, pelo menos, a instalação de quebra-molas, os radares nesse trecho, a coisa mais rápida, porque, com certeza, as pessoas já estarão publicando as mortes dos anos anteriores e chamando a atenção dos deputados, especialmente minha, que sou o único deputado daquele trecho. Então, nós ficamos sendo taxados de omisso. Eu não sou omisso. Não é porque eu tive que perder uma parente para chamar minha atenção, nós já fazíamos isso há muito tempo. Acontece que nós, deputados estaduais, não temos a mesma penetração no DENIT como nós temos no DR, que está para o Estado como um órgão estadual. Eu quero aqui apresentar um requerimento. A Comissão de Transporte vai visitar o chefe do DENIT para estudar uma decisão, uma implantação de algo de urgente para evitar os acidentes que ocorrem no trecho da BR-354, que compreende o início na BR-381 no município de Perdões até o município de Formiga, especialmente na área onde acontecem mais acidentes entre municípios de Cana Verde e o Trevo de Candeias, que é o pior trecho onde ocorreram as muitas das mortes nesse trecho. Então, deputado João Leite, ou até deputado Celinho, eu queria, quem sabe, com a participação de V. Exª, uma sugestão, não seria, dessa vez, no DENIT, chamar novamente o chefe do DENIT aqui. Qual seria a melhor medida? Porque o que não pode é nós sermos taxados de omissos quando, na verdade, a decisão de fazer ou não fazer é do DENIT, que é um órgão federal, não é o estadual. o deputado federal, o senador, ele tem toda, toda a liberdade de procurar o DENIT e ser atendido em uma audiência e ser ouvido e a providência ser tomada. Eu queria ver com os senhores se essa é a decisão, uma visita do DENIT, porque chamá-los aqui novamente e ficar do jeito que está, nós vamos brincar de pique-esconde, vamos lá, eles não vão em outro lugar, quando eles estão para o lado, nós estamos para o outro, não atendem o chamamento. Então, eu queria deixar esse requerimento de uma visita da comissão, vou pedir ao presidente Del Portela que o faça em conjunto conosco, dando força ao requerimento e a essa ação e que fique aqui muito bem claro, a omissão não é do parlamentar, do deputado Duarte Bechir, a omissão, que até hoje nada foi feito nesse trecho, é do DENIT, um órgão federal e que eu, como deputado estadual, não tenho a mesma oportunidade de solicitar e cobrar como tenho quando é numa MG, uma rodovia do Estado e que ela esteja afeta ao nosso DR. Aí sim. Então, eu queria que a assessoria providenciasse e nós vamos fazer a apreciação de todos, incluindo esse último requerimento de nossa autoria. Deputado Bechir. Pois não, com a palavra o deputado João Leite. Dada a gravidade do que V. Exª traz, expõe, eu queria sugerir também que V. Exª fizesse um contato com o Procurador Federal, o doutor Fernando Martins, do Ministério Público Federal em Minas Gerais, o deputado Celinho o conhece, ele tem dado um grande apoio, é ele o autor do ganho de 1 bilhão e 200 do abandono do abandono da linha mineira na zona da Mata Mineira. A FCA está tendo que pagar isso e eu queria sugerir e dou, inclusive, o telefone para a V. Exª fazer esse contato, isso é algo imediato, não é? Talvez mandar esse requerimento para ele também, doutor Fernando Martins, professor Humberto, seu consultor aqui da comissão, está ali e poderia fazer também esse requerimento ao doutor Fernando Martins, mas gostaria de passar o número do telefone dele, tanto eu que o deputado Celinho temos e vale a pena o senhor conversar com ele, dada a gravidade do que o senhor relata para nós aqui, tem que ser uma ação imediata. Às vezes, nós enfrentamos isso. Eu lembro há muitos anos atrás, discutindo, irmão Charles Santos, a descida de olhos d'água para a Betânia. É aquele lugar que a gente sabe que vai morrer, gente. É uma descida forte. E a proposta que nós fizemos aqui foi para o DENIT colocar uma rampa de escape, deputado Celinho, na descida. E aí, o representante do DENIT falou assim, não, eles vão roubar a brita e a areia que for colocada lá. Eu lembro do Zé Carneiro, o líder dos caminhoneiros aqui, dizendo que o DENIT, os outros órgãos acham que radar e placa param carreta sem freio. Não param. Só uma rampa de escape para aquelas toneladas atolarem nessa rampa de escape e salvar as vidas. nossa solidariedade, deputado Duarte Bessi, com a perda de uma filha, uma filha. E a preocupação sua com aqueles que o senhor representa lá da sua cidade, da sua região. É muito grave isso que o senhor relatou aqui, contos com o nosso apoio, a aprovação do requerimento e ida também ao DENIT. Estou à disposição. Eu queria que, vossa excelência, deputado Celino, do Instituto Social também, por favor, assinassem o deputado Charles Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Pela ordem, deputado Charles Santos. Apenas para também me solidarizar, vossa excelência, tomando conhecimento agora desse relato familiar que o senhor nos trouxe, mas querendo compartilhar também com vossa excelência, presidente, com os demais companheiros que aqui estão, colegas de parlamento, que há de fato a necessidade de uma atenção maior do DENIT em outras rodovias, em outras BRs. Eu gostaria de citar aqui, gostaria de fazer esse registro, nós que estamos constantemente viajando para o Triângulo e outras regiões, mas eu gostaria de citar aqui o trecho ali da BR-452, que liga Araxá a Uberlândia, um trecho de 170 quilômetros aproximadamente, e desde que eu me entendo por gente que eu tenho passado por ali, nunca foi bom. Torna-se pior ainda quando chove, ao ponto de vossa excelência ter que transitar ali a 30, 20, 30 quilômetros por hora e num tráfego pesado de caminhões e o estado asfáltico péssimo, terrível. Então, nós entendemos que há, sim, a necessidade de uma atenção maior por parte do DENIT, do governo federal, e que vossa excelência conte comigo nessa iniciativa, assinarei-se um requerimento para que possamos dar melhores condições aos mineiros. Torna a falar aqui trecho que liga Araxá a Uberlândia, mais de 170 quilômetros, passando ali por Perdizes, a outras importantes cidades daquela região e que são duramente prejudicadas pelo péssimo estado de conservação. Gostaria de fazer esse registro. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Então, em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, estão todos os requerimentos aprovados. Indago a vossa excelência alguma matéria a ser apresentada ainda antes do enfechamento. Bom, a presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.